Em nove anos, cresce em 81,5% o número de mulheres que pilotam motocicletas no trânsito das cidades brasileiras. Confiram! Andar de motocicleta é uma opção que cresce cada vez mais entre as mulheres brasileiras. Há nove anos, 4.512.753 mulheres tinham licença para pilotar. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, até outubro do ano passado, esse número saltou para 8.190.135, o que representa um crescimento de 81,5% em nove anos. Esses dados foram analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Cada vez mais presentes nas ruas e avenidas do Brasil, as mulheres representam cerca de 31% dos compradores, segundo o levantamento da Abraciclo. Segundo a entidade, as mulheres são mais exigentes e cuidadosas na hora da compra. Elas querem um modelo que ofereça segurança, alto nível tecnológico e conforto, mas sem perder em design e praticidade. Atentas às tendências, elas têm acompanhado as categorias que mais crescem no mercado. A Alice é fã dos modelos de grande porte e alta cilindrada, como as Big Trails, categoria que registrou o segundo maior crescimento percentual na produção do ano passado. Ao todo, foram fabricadas 21.564 unidades, alta de 40,6% na comparação com 2020. Segundo ela, o motivo da preferência é o maior conforto e desempenho nas estradas, pois viajar de motocicleta é uma terapia. Para incentivar outras mulheres a encararem o guidão, Alice criou em 2009 o grupo online Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Motos, que hoje conta com mais de 17 mil integrantes. Quem também compartilha experiências na internet com motocicletas de maior cilindrada é Cecília K., de 57 anos, conhecida nas redes sociais por Japa Girl Rider. Apaixonada por viagens e sempre atenta aos cuidados para garantir a sua segurança, a paulista nascida em Pereira Barreto faz relatos de suas viagens e dá dicas para quem quiser se aventurar a bordo de uma motocicleta em sua página no Instagram. No ranking de produção de 2021, as Big Trails só foram superadas pelas scooters com 107.285 unidades produzidas, volume 40,9% superior ao registrado em 2020. A fotógrafa Fernanda Balster, de 38 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, levou sua paixão pelas scooters para a internet, quando criou em março de 2020 o grupo Mulheres de Scooter, que hoje conta com mais de mil integrantes no Facebook e outras mil seguidoras no Instagram. Música